São poesias que eu fazia no ano de 1999 34 a 99 20 de maio de 1999 Hoje acordei pensando em ti Tive um sonho com você Foi bom parecer, verdade procurei Você na minha poesia e de lá a encontrei A verdade é que ainda no meu sonho eu a vejo A verdade é que ainda em meus sonhos eu a vejo Tão linda a andar pela avenida Boca sensual Desfila É você o meu amor Você é meu amor Agora chamo pelo teu nome É madrugada Palavra escrita em um papel São palavras que passaram na minha vida Trajetória Trajetória De um Amor Na seta você já esqueceu Todas as frases de amor que você a mim dedicou Poemas e canções Agora estão aqui comigo Na solidão que choro A ausência é a tua E tanto te imploro que ligue na madrugada Meu corpo ainda gela contigo quando vejo você Tão distante Minhas madrugadas são sempre iguais